E o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, vai leiloar a partir de amanhã mais de 300 veículos removidos por infrações de trânsito em Aracatuba. Segundo o DETRAN, dos 304 veículos, 127 possuem documentação regular e podem voltar a circular. Os outros serão destinados a desmanches e sucata. A maioria dos veículos é de motocicletas, mas há também carros em bom estado. O leilão de veículos com documentação será realizado amanhã. Já dos sucateados acontece na quinta-feira e o leilão dos veículos para desmanches ocorre na sexta-feira. Os lances já estão abertos para toda a população pelo site www.satoleilões.com.br e podem ser feitos até às 10 da manhã dos três dias de leilão.